Vai trampar pra mim Ou trampa ou morre, moró Cinco biqueiras aqui de cima é minha Ou vai trampar ou vai morrer, véi Da bandidão e jão, já tô sabendo, hein Feste de luz é povinho, desse tipo eu tô correndo Tá tudo dominado, as biqueiras já é minha Pra ser mais preciso, não da ponte ali da linha Facção, vai mil graus, cê sabe como é, né Se for meu aliado, vai ter poder e mulher Tô a pampa, tô a pampa, mulher em sempre é tudo Pra ser mais preciso, eu sou um nato, flagabunda Caminhada, é louco e tem que ter a mente só Pra não dar o passo hoje, mal a fute amanhã Só quer a chura, camu, estrelato, fazer nome Quer ser reconhecido como um traficante Mas nos castelos de areia, eu passo a de 100 grama Ele diz que tem uns que, mas chega outra remessa Ginga, 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 joga os braços Vai faloso, o Pablo Escobar, ele é o cara O poderoso O puta bandidão, o dono da vontade O descontato é com ele, e com ele ninguém pode Passa na quebrada, nem cumprimenta a rapa Competa a aparreta, óculos escuros na cara De um oleiro, desliga, cansa o louco da favela Unido com os covardes, refei de cara a guerra Ele gera violência, escorre sangue no escadão Ele topei de um dia, se ele é o puta bandidão Puta bandidão, maior estilo, corra certo pelo certo, senão vai levar tiro Puta bandidão, maior estilo na humildade Sem ser pão, se pá, melhor caminho, ei Pode ser perverso, indiscreto no bolo podre Ladrão considerado, no debaixo não leva bonde O sangue escorre na grade, vejam só As maldade pros largados da quebrada E as vagabunda é sem massagem Quem calar consente, aceita o seu erro Você é com o vinho da quebrada, quer se passar pelo certo Tem que aniquilar, tem que mandar fuzilar Ei, estouro o miolo dele pra eles poderem parar de falar Danço de mocó, era talarico nato Chegava no vapor E aí, Branco? Se sentia o bandidão, disse que era do partido Falou que era aliado e que não tinha inimigo É uma pista boa, hoje a noite eu vou tratar Você quer colar comigo, o bagulho vai virar Vivia iludindo os humildes da quebrada Mas nunca tinha um pis pra segurar uma parada Eu só fumo, se me dão, se não me dão, não fumo nada Só cola com a rapa, quando a lida tá bolada, né? Canta com a igreja, fumo é caralho Hoje estou depressivo, hoje estou revoltado Porra, mano, que tipo de malandro Quer conceito, reconheço, cê já tá tirando Desandão, big, estrala, massa, lata, frita, pedra Nóia, papudo, otário, comédia O fantasma manipulado é o marionete da favela Os puta bandidão só paga comédia O fantasma manipulado é o marionete da favela Os puta bandidão só paga comédia Puta bandidão, maior estilo Corra certo pelo certo, se não vai levar tiro Puta bandidão, maior estilo Na humildade sem ser pão Se par, melhor caminho, hein? Puta bandidão, maior estilo Corra certo pelo certo, se não vai levar tiro Puta bandidão, maior estilo Na humildade sem ser pão Se par, melhor caminho, hein? Estilo bombojaco, calça larga de corrente Bandana na Moringa Se sente, se sente Entediado de morar Aqui ainda sou no West Falou que ficou rico e que comprou um duplex Se envolveu com uma coroa de 50 Se senta E se senta No deita E se deita É treta É só por Deus Mas diz que tem os ouro E ela tem Quem gosta de pelanca Pra mim é cachorro Cigarro só, pox, ele só fuma Malboro Chato Petrus italiano E charuto cubano Vou desalvado Só quer ter aperitivo ou caviar Fome nem pensar Nunca mais eu vou passar Ela sustenta Meu vício E dá tudo que eu quero Dinheiro Carro Em troca de sexo A alegria do covarde se pá Duro ou pouco Coronhada Na cara e se pã Pois que pouco Pensou que tinha tudo Que tinha Deus e o mundo Quem corre com os vermes O final é defunto Deveu na quebrada O chicote estralhe Se a micha cair O corpo boia na água Corre, corre E pega Carfilhada Puta fritou tudo Não pagou a rapa Beide em Brasil Pra quem se envolve Tão cedo Chegou agora Na função Pensar que tem conceito Adolescente Otário Aperta um É ladrão Dá uma bola no beck Se sente o bandidão João Agir na emoção O simpático Lor No norte os outros É criminoso Ó E no disparatino Eu conheço uma papos Puta bandidão Tá em todo lugar Puta bandidão Maior estilo Corra certo pelo certo Se não vai levar tiro Puta bandidão Maior estilo Não gostar de se separar Melhor caminho Tchau 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 Tchau